Olá, meus amores! Vim aqui trazer essa florzinha, gente, para falar sobre ela e sobre o cultivo dela para vocês. Sobre a terra, né? Eu vou fazer um preparo de terra e vou mostrar para vocês como eu estou lidando com ela e como eu estou me saindo bem depois que conheci, tipo, o cultivo dela, como trabalhar com ela. Essa aqui, gente, é conhecida como beijinho. Na verdade, o pessoal conhece como beijo, Maria Cevergonha, mas tem lá o seu nome, né? Que é Empates Valeriana. O pessoal também conhece como beijo turcos e também como venca e vinca e outros nomes mais. Essa tonalidade de cor, na verdade, não só essa que tem, gente. Tem uma variedade muito imensa e eu só tenho essa cor mesmo, mas tem outras variedades. A gente consegue fazer as mudinhas, gente, pelos galhinhos e também pelas sementes, que ela tem uma sementinha aqui na flor. Vocês percebem? E é daqui que saem as suas sementinhas. Queria focar que essa florzinha que ela tem, gente, é também consumível, entendeu? É comestível e vocês podem estar consumindo na tua saladinha essa flor. E também queria depois mostrar a terra pra vocês e dizer pra vocês que essa planta é mais de meia sombra, é meio sol, mas não sol tenso, né? Porque acaba que deixa ela sentindo necessidade, tá? E sempre molhadinha. Ela gosta de estar sempre úmida. Não é uma planta que gosta de um solo bastante drenado, gente. Ela gosta de mais água, né? Então aí, se você for deixar no sol tenso, eu deixo no sol tenso, mas eu molho duas vezes por dia, porque quando eu me esqueço, ela entristece e aí acaba adormecendo, dando aquele desmaio, né? E não fica muito bonito e a gente vai ter que estar molhando. Então deixa aí na meia sombra e meio sol. Essa aqui já é uma mudinha que eu fiz. Eu queria mostrar pra vocês como o meu cultivo aqui dá certo, gente. Olha só como ela tá linda. Olha só. De início, quando eu peguei uma, eu não conseguia. Ela é meia chatinha, mas agora eu queria focar pra vocês como ela aqui tá linda. Aqui foi uma mudinha que eu fiz, gente, bastante recente, ó. Ela tá lindinha, ó. Ela pegou, enraizou. Provavelmente daqui uns dias eu vou fazer ela... Então, aqui tá o solo, pessoal, que eu preparei. A terra, o substrato. Eu vou focar aqui no substrato pra vocês verem. Aqui eu coloquei uma par de estepo de animal, certo? Eu coloquei pó de serra, gente. Que esse aqui já é assim, ó, em bastante decomposição, certo? Eu coloquei também uma par de torta e uma par de barro, certo? De uma terra pode ser preta, gente, mas que tenha mais um barrinho que seja mais agilosa, né? Pra ficar um substrato bastante... Que pegue humildade. E ele fique bastante úmido e molhado, certo? Pra plantinha. Porque ela gosta de tá sempre molhadinho. Enquanto você deixar o teu solo mais molhado, menos drenado... Eu coloquei aqui também meia parzinha de areia. Meia parzinha de areia e uma par de torta de cana. Que é aquela... Não é nada menos, nem nada mais, que é aquele pozinho da cana, né? Que sobra lá da usina, que é aquele pozinho. Já em decomposição também, pessoal. E aqui tá preparado o solo que eu vou utilizar dentro dos vazinhos. Esse é o beijinho, né? Que eu vou trabalhar. Vou aqui podar porque os animais andam aqui, ó... Comendo os olhinhos, as frouxinhas. E aí eu vou fazer umas mudinhas com ele, né? Esse aqui tá perfeito, eu não vou mexer com ele. E tem outros também que tá bem bonitinho. Esse aqui já é mudo, eu trouxe uma pra vocês verem que realmente funciona. Esse substrato, né? Dá certo. Quando eu faço essa mudinha, eu deixo na sombra um pouquinho, gente. E deixo sempre a terra úmida. E ele não tem assim no que errar, né? Não falha, ele sempre em raiz e fica perfeito. Certo, pessoal? Aqui é a vasilhinha, né? Eu vou botar aqui. E vou aqui cortar aqui, gente, os meus beijinhos em pedaços, né? Em gominhos. E vou mostrar pra vocês em seguida, tá? Então aqui, pessoal, eu já fiz o corte dos gominhos, tá? Aqui, certo? E eu corto, gente, sempre utilizando a lâmina, né? Sempre utiliza essa laminazinha, gente. Por quê? Porque a gente se trata de uma planta bastante poporosinha. Ela é sempre suculenta. Bastante suculenta, gente. E eu gosto de dar aquele corte perfeito. E não amassar a planta pra não correr risco de pegar um fungo, apodecer, certo? Aí eu dou os cortes assim, gente. Sempre bem rápido, com a lâmina. Bem preciso, né? E aqui eu já plantei uma no vazinho, né? Eu usei esse vazinho aqui, pessoal, botando aqui uma telinha que eu tenho aqui, né? De mosquiteiro. Eu utilizo tudo, né? E eu tô utilizando essa aqui pra fazer com que a minha terra não se espalhe, fique caindo pelo buraquinho do vaso. E aqui a terra eu já apresentei pra vocês. Fiz aqui a poda, pessoal. O corte, né? Eu sempre deixo uns olhinhos pra deixar assim, né? Um crescimento, né? Bastante evoluir o crescimento da planta e não atrasar muito ela. Mas enfim, eu coloquei nesse vaso simplesmente pra ela ficar bem bonitinha e eu começar ali fazendo mudinhas. Aqui eu vou aproveitar todos os pedacinhos, pessoal, pra não perder nada. Aqui eu cortei, geralmente eu faço assim. E coloco na terra aqui, eu vou pra sombra, boto ela aí, vou molhar e deixar lá sempre o substrato úmido. E nunca falhou nenhuma mudinha como essa. Eu sempre fico com esses beijinhos assim, pessoal, lindo. Pessoal, beijo aí pra vocês. Espero que eu tenha ajudado, né? E até o próximo vídeo aí, se Deus permitir, pessoal. Tchau!